E fala aí, aqui é o Aguile e hoje bora ver o quarto secreto para você reviver no Among Us. Então, se liga em só, a gente sabe que no Among Us sai um mod aí onde tu consegue reviver, certo? Tu vê alguém lá morto, tu vai lá e vai conseguir reviver. Então, se eu falar pra vocês que aqui na cafeteria, nessa parede aqui, onde tá aqui, cafeteria engine, aqui tem o quarto secreto e tem como tu entrar aqui, o que você ia dizer? Pois é, se liga só, eu vou mostrar pra vocês, o cara vai entrar aqui e lá dentro ele vai ter como reviver corpos, beleza? Então, se liga só, o cara tá aqui de boas, beleza? Ele meio que vai bater ali, tá vendo? Chamando alguém. E bora ver mais o que ele vai fazer, ele vai descer aqui. Ele tá como se fosse o mod do médico, certo? Ele vai fazer uns códigos ali no computador, beleza? Beleza, e aí agora? Ó, é o que? É um cartão aquilo ali, aí? O que é aquilo ali, velho? Comenta aí. Eu acho que era um cartão, né? Sim, beleza. Ó, já apareceu um ali, ó. Ele já deu uma meia que suada ali. Vai chamar? Reunião, será? Ó, achou mais outro. Vixe! Caraca, velho. Se tu não correr, quem vai pra vala é tu, bicho. Ó, velho, tem dois mods aqui nesse vídeo. Tem o mod do médico e o mod de arrastar corpos, beleza? Mas no caso, esse daqui é o mod de carregar corpos, né? No caso, que ele tá levando ali. Beleza. Como eu falei pra vocês, se liga aí só, vai escanear ali, beleza? E aí, vai abrir a porta secreta, velho. Certo? E aqui dentro, o que que vai fazer? Tem como reviver corpos, certo? Se vocês não viram, tem um mod aí, além do mod do médico, porque o mod do médico é assim. Tu vai lá, vê um cara morto, tu vai lá e revive. Tem um mod que tem essa máquina, velho, certo? Se vocês quiserem que eu traga, comenta aí. E o cara faz a mesma coisa que ele tá fazendo aí. Ele vai lá, leva o corpo na máquina e tem como reviver o corpo, certo? Que merda, hein? Se liga só, ó. Vai colocar um código ali na máquina. Beleza. Aí. E aí? Não vai funcionar? Deu ruim pra tu, hein, brother? O que que ele vai fazer agora? Vai dar um jeito. Tem que dar um jeito. Os caras foram e valam. Tem que dar um jeito. Best. Ô, brother. Bora ali mais eu. Véi. Ah, ele foi chamar o cara. Será que tava... Eu acho que aquilo ali, véi. Deixa eu ver. Bora ver. Beleza. Ele voltou aqui com o cara. E o que que vai acontecer agora? Bora ver. Ele foi buscar esse cara lá na elétrica, véi. Ah, rapaz. Deve tava sem energia, rapaz. Ou então a máquina tava quebrada e ele foi chamar o cara pra consertar, beleza? Então foi isso aí que aconteceu. Ele foi tentar ligar a máquina. A máquina deu ruim. E aí, agora, o que vai acontecer? Opa, o impostor. Como... Não, impostor. Aí não, impostor. Como assim, impostor? Caraca, véi. O impostor passou a vala no cara, bicho. Agora vai dar ruim, véi. Vai dar ruim. Pô, roxo. Aí não, véi. O cara tá revivendo o corpo e tu quer passar a vala nos caras? Ó, voltou. E aí agora ele vai falar como assim, véi. Mais um, bicho. Ó, ele já fechou ali já pra ficar com medo ali já, ó. E aí, agora ele vai... Será que vai ter como reviver os três? E aí? Bora ver? Só bora. Ó. Caraca, véi. Olha aí, ó. Cê é louco, véi. Igualzinho o mod. Depois eu vou trazer, se vocês quiserem, vocês comentem aí. Vou trazer o mod onde tem uma máquina que faz isso, véi. Numa manguia, certo? Vixe. Pior que os dois agora impostor. Agora deu ruim. Como é que ele... Eu não entendi, véi. Vixe, véi. Como assim, véi? Aí não. Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like. Compartilha. Comenta o que vocês acham. Comenta o que vocês acham. Se tivesse aqui um quarto secreto onde a gente pudesse reviver corpos. Como eu falei, depois eu vou trazer um mod aí pra vocês verem. Onde o cara tem uma máquina dessa e consegue reviver os corpos, beleza? É nóis e fui. Valeu.